Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Make. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi gente, no podcast de hoje a gente recebe, na verdade ela nos recebe, a estilista Fabiana Milazzo. A gente está aqui na linda loja dela, na Lameda Lorena, em São Paulo. Obrigada Fabiana. É um prazer recebê-los aqui. A Fabiana Milazzo, ela tem a marca que leva o nome dela. Por incrível que pareça, a marca vai completar já 20 anos. E há dois anos e meio está no São Paulo Fashion Week. Eu queria que a gente começasse contando um pouco a tua trajetória, como é que você começou, porque eu sei que nada começou assim tão de repente, parece que muito cedo você já tinha essa vontade de criar roupas, começou com as suas bonecas. Desde criança, a minha mãe costurava e eu ficava no ateliê dela, pegando os retalhinhos, caindo no chão, fazendo roupinha para as minhas bonecas. Sempre adorei desenhar, mesmo assim, desde os 4, 5 anos de idade, fazia aquelas princesas com vestido rodado. Um dia a minha avó me mostrou um desenho que ela tinha guardado, que eu fiz. Gente, uma peruinha toda enfeitada, bolsa, pulseira, sapatinho de salto. Então, eu sempre fui apaixonada. Já era uma vontade. Sempre, sempre tive. E essa coisa da costura na família te incentivou? A gente, no último podcast, a gente falou muito sobre a importância das costureiras, das modelistas, das piloteiras, e como isso é uma vocação no Brasil. E você vem de Minas, de Uberlândia, que é um celeiro de costureiras bordadeiras, enfim, essa tradição artesanal manual é muito forte. Muito forte em Minas, principalmente em Minas, até mais de bordado. Eu acho que São Paulo tem mais a coisa da alfaiataria, da costura. E Minas, uma coisa muito voltada, talvez, para a festa. Tem, tanto é que tem muitas marcas mineiras nesse setor. Mas influencia, sim. Eu acho que um pouco é uma coisa de dom mesmo, de vocação, que vem de geração para geração. Mas o fato de ter o contato com isso desde nova e sempre, é claro que faz toda a diferença. E a sua mãe costurava para fora? Costurava, fazia já roupas de festa? Fazia, fazia um pouco para fora, sim, mas fazia para ela, para a gente, para as irmãs, uma coisa também de hobby, assim. Durante uma época ela fez para outras pessoas, mas foi um período curto. Nós somos quatro filhos, então ela foi meio mãe, dona de casa mesmo, assim, nunca começou nessa carreira. E vinha dela, não da sua avó também, não? Não, não, dela. Dela, dela. Gostava? Gostava e fazia, e desde cedo eu convivi com isso, e tinha aquela coisa, né, de saber ir lá na loja de tecido, comprar o tecido, saber o que aquilo, como que faz, e ter o contato no corte, na modelagem, ver como funciona. Quando eu fiz, quando eu montei a minha primeira marca, eu era novinha, eu tinha 18 anos, no fundo mesmo lá, uma costureira só, no fundo da casa dos meus pais, e eu lembro direito, tinha o primeiro molde de manga, assim, vendo, entender todo esse... A estrutura. A estrutura da roupa, porque eu via minha mãe cortando, via modelando, e isso ajudou muito. Ajudou a conseguir ter uma marca, desde nova, desde muito cedo, não foi o suficiente. Depois, eu, com 25 anos, eu mudei pra Itália, fui fazer moda. Mas antes disso, parece que você fez uma faculdade que não tinha nada a ver com moda, isso? Fiz direito. Como é que você foi fazer direito? De onde veio essa... Eu sempre, eu gosto muito de ler, muito, sempre gostei, e como eu fui pra ser vestibular, eu tinha 17 anos. Novíssima. Novíssima, e meu pai não queria, né, eles não queriam deixar mudar, e não tinha curso de moda, só tinha um ou dois em São Paulo, e só. Então, não tinha. Ou mudava, ou não tinha como fazer lá. Ou eu mudava pra cá, e eles não queriam deixar mudar pra São Paulo ainda, que eu era muito nova. Aí eu falei, ah, eu vou fazer uma coisa que pelo menos eu gosto, me interesso, e fiz, fiz direito, formei com 22 anos. E aí, eu já tinha minha marca, né, já vendia, já fazia, só que eu sentia muita falta dessa, do conhecimento teórico e técnico de aprofundar. E foi aí que eu decidi mudar pra Itália e fazer moda lá. Você se formou em direito lá em Uberlândia? Sim. Nunca exerceu? Nunca exerci. Doutora Fabiana, mas... Doutora Fabiana, mas... Mas você sabe que foi muito útil pra minha vida, acho que é um... É. É. Nunca tive problemas jurídicos, por exemplo, não tive problemas trabalhistas. Então, assim, eu acho que é uma coisa que te prepara muito pra várias coisas que pra um empresário é útil, sabe? Em contratos, direito comercial, contratual, tributário. Mas quando você fez, você não tava fazendo com essa intenção? Não, não, não tava. Mas em algum momento você teve intenção de virar advogada ou juíza? Eu queria ser promotora ou juíza. Olha. Era isso. Muito bom. E aí você resolveu ir pra Florença e ir lá fazer moda? Fiz. Fiz moda durante... Eu morei em Florença quatro anos e meio. E nesse período eu fiz moda e me especializei também em modelagem. Que... Eu fiz dois anos e meio, mais dois anos. Fiquei estudando todo o período que eu tava lá. E a ideia de ir pra Itália, tinha alguma ideia específica de fazer isso na Itália? Então, eu tenho cidadania italiana. Então, eu tenho cidadania italiana. Meus avós, né? Por parte de mãe. O Milazzo vem do lado da minha família por parte de mãe. E eu sou apaixonada em Florença. Você acha aquela cidade incrível. Maravilhosa. Sempre... Inspiradora. Inspiradora. É clichê falar que em Florença é respirar arte, mas é verdade. E eu queria morar fora. Eu queria ir pra lá. Eu queria ir pra Itália. Eu queria estudar em Florença. E nessa época, você já tinha uma ideia de pra onde você queria construir a marca? Você queria fazer... Eu queria melhor... Construir uma marca. Eu queria voltar muito bem preparada pra ter a minha marca. Mas com o know-how que eu acho que precisa ter pra você trabalhar com produto de luxo. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, eu pensei. Eu tenho que saber tudo. Que aprender tudo pra conseguir ensinar. E foi essa a intenção. Inclusive, quando eu fiz esse curso de modelagem, na época, eu contratei um alfaiate lá pra me ensinar a montar o meu blazer, como costurar, como passar, como pregar a manga. Toda a parte. Que por mais que você faça um curso de moda, é diferente quando você pega um alfaiate que vai te ensinar o macete, de que jeito que você vai pregar a manga, de que jeito que você vai passar aquela roupa. Então, tudo isso eu queria absorver lá pra o dia que eu tivesse a minha marca aqui. Eu conseguisse, se eu não encontrasse a equipe tão preparada quanto eu gostaria, conseguir ensinar isso pra minha equipe. E a ideia sempre foi voltar pro Brasil, voltar pra Uberlândia. Nunca foi ficar lá na Europa, ficar na Itália. Não, não, assim, logo que eu mudei, quando eu fui, eu pensei que talvez eu pudesse ficar. Mas aí depois, quando foi dando uns três anos, quatro anos, eu falei, ai não, tô com saudade, eu quero voltar. Eu quero morar no Brasil mesmo. E a intenção era voltar e abrir. E de voltar pra minha cidade, sim, também. Eu gosto de morar lá. Por mais que eu sei que teria sido mais fácil pra mim, se eu tivesse vindo pra São Paulo, porque você tá no centro, né, de tudo. Eu não queria, sabe, tem coisas da minha vida pessoal que eu acho tão importante quanto a profissional. E aí eu faço opções também pensando nisso. E lá em Uberlândia você montou, você tem uma fábrica, como é que você estruturou? Eu tenho lá, eu tenho, hoje nós estamos em dois lugares que já cresceu muito, então tem uma parte onde é equipe de desenvolvimento de produto, que ficam mais as pilotistas e modelista, equipe de criação, marketing nesse espaço. E eu tenho um outro espaço que é mais pra produção. Toda minha produção é interna, então eu tenho esses dois setores, lá são os dois imóveis em dois lugares diferentes. E logo que você começou, você já começou com moda festa, com noivas, você já pensava em atuar nessa área, nesse nicho? Quando eu comecei, assim, eu gosto de fazer tudo de moda, assim, eu gosto de casual, eu gosto de festa, eu gosto de tudo. Então, eu falei, ah, eu quero fazer um pouquinho de tudo. Só que eu montei uma loja, uma loja de varejo, e onde tinha como se fosse um ateliê pra fazer até um sob medida. E falei assim, ah, eu vou fazer varejo, eu não vou começar atacado, eu não quero crescer muito, eu não quero... Vou ficar assim, tá bom. Aí, algum lojista... Venda direta pro público. Além de um lojista ou outro que aparecia, e foi durante dez anos, assim. E me deu muita experiência de vestibilidade, porque eu tinha muito contato direto com o cliente, e aí você entende muito o que mulher gosta, o que não gosta, o que veste bem, o que valoriza, o que elas esperam. Aí, quando apareceu o Minas Trend, que, ai, já tem, né, muitos anos, eles me convidaram pra participar. Eu lembro que foi até o Renato Loureiro, na época que foi com a presidente do Sindivesto, e falou, não, você tem que participar, vamos começar. Renato Loureiro, estilista mineiro, fez parte do grupo Mineiro de Moda, e também muito reconhecido por esse trabalho artesanal e manual, né, que ele fazia. E a Terezinha Santos, né, ela foi assim... E a Terezinha Santos, foi da Pataxu também, né. É, e a Terezinha, que por sinal, foi ela que me incentivou a começar a fazer os desfiles, eu lembro, uma gracinha, que ela... Fazia parte, eu não lembro, porque tinha alguma coisa da FIENG, e ela falou, não, a Fabiana tem que desfilar, eu gosto muito do trabalho dela. E eles falaram, gente, mas ela já vai desfilar, porque o Minas começou a fazer desfile, né, uma época. Sim, eles fazem desfiles pro trade mesmo, né. E ela falou assim, eu vou, eu vou lá, eu vou no domingo, mas eu vou lá encontrar, eu vou ajudá-la por minha conta, eu achei tão fofo, assim, dela, uma pessoa se, né... Os dois são ótimos, né, eles participaram do São Paulo Fashion Week. Os dois são ótimos, ótimos. E aí foi, aí começou, comecei a desfilar lá, desfilei durante, acho que uns quatro anos, acho que lá, fiz umas oito edições, é. Desde que, eu comecei desde o início, tanto na feira, né, no Minas Friends, quanto nos desfiles, eu participei desde o início. Então, isso me deu uma bagagem muito grande, nessa época a marca cresceu muito no atacado, o Brasil estava em pleno aquecimento da economia. Então, de uma loja que eu tinha, eu passei a vender pra cem lojas em menos de três anos. Quer dizer, através do Minas Friends, você saiu só do varejo e foi pro atacado. É, e muito rápido. Começou a abrir pontos de venda no país todo. Ah, era assim, a cada edição que eu ia, dobrava o meu faturamento. E foi um crescimento muito rápido, assim, eu quase fiquei louca, porque você manter a qualidade do jeito que eu queria, pro meu produto, treinando uma mão de obra, e é difícil, porque eu faço muita coisa difícil. Então, foi uma época que eu trabalhava, sei lá, dezoito horas por dia, dezeis horas por dia, foi bem difícil, assim. Pra criar essa estrutura, né? É, pra montar a equipe, que hoje a equipe é ótima, hoje eu tenho uma equipe excelente, todo mundo super bem treinado, sou super feliz com a minha equipe. Essa qualificação você que trouxe, você que faz. Ah, foi. É algo que você faz sempre, como é esse? Porque realmente é um produto muito específico, que você precisa ter uma mão de obra muito especializada, né? Muito. E como a gente faz também, além do que a gente faz, nessa parte, né, de alfetaria, de uma costura bem feita, uma modelagem bem feita, que a gente foi perfeiçoando e treinando a equipe, com os métodos corretos. Tem uma outra parte que é do feito à mão, que é uma mão de obra muito qualificada, também muito específica, e que eu fui formando, né? Essa equipe. A gente fala do feito à mão, em tudo, no casual e também na festa? Esse feito à mão, eu hoje uso em tudo. Eu uso desde, por exemplo, eu tenho um projeto, né, que depois a gente deve falar dele, que é o Mulheres de Renda, que é onde eu ensinei, e que a gente tem essa ONG, que aí são as camisetinhas, que são bordadas à mão, que é uma coisa super casual, que é aquela camisetinha de pimo orgânico, com o bordado de enfeitar a mão pelas meninas do projeto Mulheres de Renda. Até tudo que envolve vestido de festa, de noiva, de vestido de alta costura. E entra todas as técnicas possíveis, porque eu faço desde bordada, pedraria, a casinha de abelha, a richelier, a macramê. Então, é uma infinidade de técnicas manuais, que hoje eu tenho uma equipe de mulheres que sabem, isso é uma, assim, é um privilégio trabalhar com tanta mulher, porque eu tenho um monte de gente talentosa que trabalha comigo e que consegue fazer coisas incríveis à mão. Então, mas é uma coisa que não foi rápido, sabe? Eu fui conhecendo essas pessoas e aí a gente foi treinando. A mãe da Ana Augusta, que tá aqui com a gente na sala, que ela trabalha comigo no marketing, a mãe dela é uma das nossas bordadeiras que tá comigo desde o começo, há 20 anos. Muito legal, muito legal. 20 anos, pensa. Muita coisa, né? E a oportunidade que você abre também, né? Pra pessoas que normalmente não teriam esse acesso, né? Não, não teriam. É muito legal. A gente vai falar desse projeto, que é um projeto super interessante, porque além do trabalho que você faz normal, da marca, você ainda se envolve com outras coisas. Mas, voltando só um pouquinho pro produto, eu sei que você tem uma preocupação muito grande com qualidade, né? Você tem um grau de exigência muito grande. O que você busca? Qual é o seu... O que você mais olha? Porque a gente sempre fala que a peça... A gente deveria ter esse conhecimento, né? De que uma peça bem feita, pelo avesso, ela é tão boa quanto pelo lado que a gente usa, né? Pelo direito. Qual é o teu nível de exigência? O que você busca? Você, obviamente, trabalha com luxo, então tem uma exigência ainda maior. Sim. É, porque o olhar de um cliente mais exigente, né? Exigente. E assim, eu acabo concorrendo com marcas internacionais, com países que têm um know-how incrível e que não aceitam nada, mais ou menos. Então, tudo tem que ser perfeito. O meu nível de exigência é esse e a gente ainda encontra muita dificuldade, porque eu não consigo ter acesso à mesma matéria-prima, porque é importada e aí para o Brasil, você sabe, a tributação que é, dobra o preço. Algumas coisas eu consigo, eu trabalho com vários artigos que são importados. Alguma coisa eu consigo encontrar no Brasil muito boa, principalmente no que se refere ao algodão, linho, assim, o Brasil também tem coisas boas. E o mais difícil é, isso é assim, é da cultura, é você treinar a mente, as pessoas no Brasil que trabalham a qualidade, qualidade, qualidade. Sabe o que eu falo para a pessoa? Quando ela pega uma roupa, você compraria essa roupa? Isso está bom para você? Se você, porque se tiver, ok, mas ninguém, todo mundo, na hora que você fala assim, você compraria essa roupa? É que muitas vezes, eu entendo essa pergunta, mas muitas vezes do outro lado também a pessoa não tem o conhecimento, nem mesmo o grau de exigência que você está falando, né? Então, tudo isso para ela, ok, passa batido, né? Mas lá, assim, quem já trabalha com isso, essa pessoa já tem o olhar, ela já tem. E assim, aí eu até falo, tá bom, pode ser até que você compraria, mas pensa que a nossa cliente é muito exigente, é muito. E a gente tem que agradá-la, ela tem que sair de lá satisfeita, e funciona. Essa parte, a pessoa vai treinando, vai treinando o olhar, e vai entendendo o que tem que fazer. Hoje você tem duas lojas, uma em Uberlândia e uma em São Paulo. Tem diferença, assim, do teu público? Se sente uma diferença no consumidor? Ah, um pouco, um pouco tem. Tem um estilo, um modo de se vestir da Paulista, que é mais clean, é mais clássica, fashionista. A Paulista é mais fashionista. E a mineira é um pouquinho mais rebuscada, assim, gosta de aprontar um pouco mais. Eu acho que a vida... De se arrumar mais, né? De se arrumar mais. Eu acho que é o estilo de vida mesmo, que a Paulista sai cedo para trabalhar e não dá tempo de voltar em casa. E já direto, ali, se ela tem que sair, a roupa que ela está de manhã até de noite está legal. E a mineira, eu acho que, pelo menos a minha cidade, que não é uma cidade muito grande, tem 700 mil habitantes, ainda tem aquela cultura de vai em casa, toma um banho, se produz para sair, sabe? Tem ainda... Mas são essas diferenças sutis, assim. Sim, mas isso propicia que a mineira se arrume mais, né? Para sair do que a Paulista, que tem que sair de manhã, fazer várias coisas e continuar, né? Emendar. Então, acaba sendo realmente mais... É, é... Mais casual até, né? E por isso, talvez até quem se identifica com a marca, também se identifica... Acaba que aí as pessoas se parecem, né? Claro, está usando o mesmo produto. Acaba se parecendo. Você teve uma experiência internacional, essa experiência de varejo internacional. Tem muita diferença entre um consumidor nacional e quando você vai... Uma marca se propõe a fazer um trabalho internacional. Que tipo de adaptação você teve que fazer? Então, tem muita diferença em vários sentidos. Eu comecei com a internacional, ó, já uns cinco anos atrás, vendendo para multimarcas e vendo, né? Para o Oriente Médio, para a Europa, para vários países. E há uns dois anos e meio atrás que eu abri a loja em Los Angeles. Primeiro que cada país tem as suas diferenças, sim, de tipo de produto. Sim, particularidades de cada um. Tem muita diferença. Mas do mercado americano, por exemplo, a minha loja em Los Angeles, eu imaginava Hollywood, Los Angeles como uma coisa muito glamour, muito festa. E, assim, é muito low profile. É só no Oscar, né? É só, é só. E, assim, é muito low profile mesmo. A Califórnia também é meio atípico do resto dos Estados Unidos. Mas, como eu fazia e faço casual, então, eu tenho essa roupa. Funcionou muito, muito bem a parte de casual. Mas o que eu achava que seria, que seria festa, não é. Não é, porque isso eles não têm muito lá. Não têm essas ocasiões, né? Não, não. E já o casual que eu não achava que rolasse tanto, rolou super. Então, dificuldade que eu acho para uma marca brasileira se tornar internacional é que nós estamos no hemisfério sul. Calendário invertido. É um problema na produção. Isso foi o meu maior problema, foi a minha maior dificuldade, porque eu ficava, durante dois anos, eu tive que ficar fazendo coleção invertida e ir para o Brasil, né? Então, eu ficava fazendo coleção o tempo inteiro. Você não conseguia, por exemplo, pegar o primavera-verão daqui e depois replicar isso seis meses depois, na primavera-verão deles? Eles estão seis meses na nossa frente. E se falando de moda, de trend, quem manda na moda, em fazer tendência, é o hemisfério norte, é a Europa, né? Toda a Europa ali e os Estados Unidos. As semanas de moda, o que ditam as tendências, feita por eles em seis meses na nossa frente, né? Devido ao calendário invertido. Eu achei que daria para fazer uma roupa assim, que desse... Atemporal. Para... Com clima adaptável, né? Tirando no inverno, mas... Que aí eu sabia que eu tinha que fazer coisas específicas. Mas eu pensei que daria para... Seguir o calendário deles e que aí ia funcionar para o Brasil. Mas aí eu estava antecipada demais para o Brasil. E se eu seguisse para o Brasil, eu ficava atrasada para eles. Antecipada demais para o Brasil, você diz por quê? As pessoas esperavam... Aí as pessoas ainda não entendiam. Tendências que estavam acontecendo naquele momento. É, as pessoas ainda não entendiam o time. Porque aqui no Brasil as pessoas esperam o que acontece lá fora ainda para falar que é tendência. Entende? Entendo e acho... É. Vou falar que eu não gosto, mas enfim, acho que... Não, eu também não gosto. Acho que a gente tem condições e até mercado, né? E até pessoas talentosas fazendo. E talento, é, para criar nossas próprias tendências e a gente também ditar um pouco, né? Mas eu entendo o que você está falando. Quer dizer, existe uma longa tradição desses mercados criarem as tendências, né? E tem uma força de mercado mais antiga, há mais tempo do que a gente. Até na relação com moda mesmo, né? Isso. E é isso. E isso quando eu falo do hemisfério sul. Porque aí é muito difícil marcas que... Quando você está com o calendário invertido de estação, andar junto com o calendário internacional. E quando eu tive que chegar a essa decisão, se eu continuava ou se eu parava. Por quê? Eu até vou te contar uma coisa que ninguém sabe, mas... Olha, gente. Num convite que eu recebi na Netflix internacional. E eu falei, não. Mas vou te contar como que chegou a isso. Quando eu decidi que pra marca realmente ficar internacional, eu teria que começar a desfilar ou em Milão ou em Nova York. Pra acontecer a visibilidade que precisava, em termos de marca, de mídia. Quando foi isso? Ai, no início... No segundo semestre do ano passado. Eu falei assim, bom... Eu até fiz um desfile em Los Angeles pra ver como que seria a receptividade. Foi super legal. Mas o LA Fashion Week, ele não tem representatividade de moda. Eu queria só saber porque eu estava pensando em... O próximo eu ia fazer em New York, né? Fashion Week ou Milão. Que eu também estava com o showroom em Milão. E aí, o que que acontece? Eu vi que seria preciso fazer isso. Mas eu teria que mudar do Brasil. Morar muito tempo fora do Brasil também. Porque tem que fazer produção fora do país. Não basta... Você não conseguia exportar? Tem coisa que eu não consigo fazer no Brasil. Ter um preço competitivo lá fora. Você não consegue. É impossível. Porque a matéria-prima daqui entra tributada. Né? 100%. Então, assim... Pra ter preço competitivo fora... Eu teria que ter uma produção fora também. Nossa, aí realmente é bem mais complexo, né? E o mesmo timing das coisas pra chegarem... De estar no timing certo... Porque eu vou na Premier Vision já há vários anos. Eu compro na Premier Vision e... Premier Vision é uma feira importante de tecidos, basicamente, né? Teixo que apresenta as tendências, né? Dos grandes fabricantes no mundo. É, em Paris e em Nova York, né? E... Então, assim, eu tô acostumada com o calendário internacional. Só que não tem jeito de se produzir ao mesmo tempo pro Brasil e pra fora com coleções e estações invertidas. A não ser que eu mudasse e tivesse mesmo a produção lá fora, fazendo acontecer lá fora e passasse a seguir o de lá e depois viesse pra cá. Ou o que fosse no Brasil, é óbvio, vendido no Brasil, produzido no Brasil. Seria uma inversão. Você criaria lá e traria com seis meses depois. É. Você traria pro Brasil. Exatamente. Você varia ao contrário. É. Mas é caro produzir lá. A maioria nem produz mais lá. É, mas é... Então... Mas produz na Turquia, produz em outros lugares. E eu produzo na Itália. Eu cheguei a visitar várias fábricas de Made in Italy. Eu fui em vários fornecedores pensando nisso. Como eu poderia fazer... Como eu sou italiana, eu poderia ter... E eu estudei todo esse projeto. Visitei vários fornecedores que poderiam fazer. Fui onde faz Gucci, Valentino, onde fazem todas essas marcas. É incrível. E... E sairia quase a mesma coisa o preço. E o que te fez desistir? De se fazer no Brasil. Então... E o que te fez desistir? Desse... Dessa ideia. Porque eu não queria mudar. Eu não queria morrer de trabalhar, sabe? Eu tava trabalhando 14 horas por dia. 12. Então, assim... Foi uma escolha pessoal. Meus pais, por exemplo... Meus pais já são velhos. Se eu voltasse a morar fora de novo... Sabe? Não é o momento... É o meu sítio. Minha casa da cachoeira que eu amo pra lá todo final de semana. É uma coisa assim de escolha de vida. É, tá certo. É uma decisão mesmo. Que eu não queria isso pra minha vida agora. Eu não queria hoje... Do jeito que eu estou. Pra mim tá ótimo. Eu não queria... Pra virar uma marca internacional... Sacrificar tanto da minha vida pessoal. E que eu teria que sacrificar. E é muito difícil. Então, envolve, assim... Muito trabalho. Muita entrega. E, assim... Viver quase em função só disso. Eu não falei não. Não, não tá na hora de fazer isso. Pelo menos não é o que eu quero pra minha vida agora. E isso tem a ver com a Netflix? O convite na Netflix? Então, porque o dia que eu decidi... E falei assim... Bom, eu decidi, não vou mesmo. Foi até na Itália. Eu tava até viajando. Só que de férias. E aí... Eu falei assim... Bom, eu tenho certeza. Não é mesmo. Cheguei, já falei. Falei, olha, vou fazer. Não vou... Não vou... Vou ficar até o final do ano. Não vou ficar... Vou parar. Com Los Angeles. Passou uma semana, né, Ana? É, uma semana... A Netflix me convidou pra participar do primeiro programa... Que eu acho que ainda não entrou no ar. Que tava sendo... Ia ser gravado no começo desse ano. Que eles convidariam um estilista... De cada... Acho que da América do Sul eu fui a única. São várias... Do mundo... Assim... Ásia, Europa, Estados Unidos... América do Sul eu acho que eu lembro que eu tinha sido a única convidada. Pra fazer... Era como se fosse um reality show. E assim... O jurado ia ser a Milcha Prada. Então, assim... Era um... Reality show ia passar pra... Quarenta e poucos países... Esse programa... Na época. E eu teria que ficar... Três meses em Los Angeles gravando. Aí eu não poderia fazer São Paulo Fashion Week. Que ia bater a data. Eu teria que escolher mesmo. Já, sabe? É uma imersão, né? Reality é... Uma imersão, né? É, e seriam vários... Estilistas emergentes, assim... E... Nessa competição. Ainda não... Eu acho que ainda não entrou no ar. Porque a gravação ia ser no começo desse ano. Mas esse programa... Vai existir. E... Como eu não queria mais... Eu não era mais a intenção... Esse internacional. Aí eu falei... Não, não vou participar. Eu vou ficar no Brasil. Eu vou fazer o São Paulo Fashion Week. Pô, perdemos essa participação da Fabiana, então, na Netflix, gente. Mas ganhamos ela focada aqui totalmente fazendo o trabalho do tamanho que ela quer. Essa é uma escolha mesmo de vida. É uma escolha. A gente está vendo cada vez as marcas também. Os criadores decidindo o tamanho dos seus negócios, né? Se antes a gente via como sucesso essa vontade de expandir, de ter muitas lojas pelo país inteiro, franquias, etc. Hoje a gente está vendo que as marcas querem ser menores, querem ter mais exclusividade. E também eu acho que isso respeita não só a tua decisão pessoal de vida, um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal. Mas acho que começa também a respeitar um pouco o planeta, né? E eu vejo que você tem essa preocupação. Quer dizer, uma marca de luxo, mas mesmo assim uma marca que está preocupada em estar usando materiais que conversem mais com uma proteção maior, né? Para o planeta e para o uso desses materiais. E também esse trabalho social que você faz. Eu queria que a gente falasse um pouco mais disso. De onde veio essa ideia? Porque normalmente a gente não associa, né? Uma marca... E isso que você falou resume tudo. Porque foi justamente isso que eu pensei. Eu já abracei tantos desafios. Deixa eu focar nos desafios que já são muitos. Que já é muito difícil você fazer um produto de luxo, de qualidade com respeito ao meio ambiente. Com essa preocupação ecológica já é um desafio muito grande encontrar os fornecedores e tentar otimizar todos os processos na cadeia produtiva. E o meu projeto social que também já é um desafio. Então, não precisava de outro desafio. Porque eu acho que eu não ia conseguir fazer nada tão bem feito ou ia sacrificar demais a minha saúde. Então, foi bem pensando no que eu queria. Que talvez assim, coerente com a minha alma, sabe? Com o que vem no meu coração. Que eu queria me envolver mais e dedicar mais para aquilo que realmente importa. É, isso é a melhor decisão é essa mesmo. É, de seguir o coração. E tentando, né? E seguindo o coração. Mas me conta um pouco de onde veio essa ideia de começar a buscar materiais sustentáveis. Porque isso não começou lá atrás na marca, né? Foi em algum momento que você decidiu que isso ia fazer parte também da tua criação, de como você cria. Foram uns 10 anos atrás, mais ou menos. Tem uma ONG de Uberlândia que chama IP Cultural. Eles me chamaram para participar de um prêmio nacional. Concorri em um prêmio que a gente, por sinal, ganhou o EcoPet. Que era desenvolver uma... A gente, né? Desencriou uma roupa a partir do pet. E coincidentemente, naquela época, eu estava procurando tecidos reciclados. E eu tinha encontrado um tecido que era, na época, um... Era italiano. Montou uma fábrica no Brasil fazendo resíduo de algodão com pet. Isso há 10... Mais de 10 anos atrás. E eu fiz roupas nessa coleção, que chamava Tudo Se Transforma. Essa coleção foi uma das primeiras do Minas Trend. Eu desenvolvi, na época, um PET de pet com retalhinhos de renda colando. E nós ganhamos o prêmio. E depois disso, toda a coleção, eu vinha procurando fornecedores. E é um desafio. Olha que tem 10 anos procurando. Hoje, eu te falo que eu consegui. Hoje, eu consigo ter 30% da coleção. Hoje, eu tenho um excelente algodão orgânico pra fazer a parte de camisaria. Hoje, eu tenho um pimo orgânico que eu trabalho. E todos com certificado GOTS. Então, hoje, eu tenho o fio da Lenzing, que eu procuro os fornecedores que trabalham com o fio da Lenzing. Que é, Carbon Zero é o único, né? Do mundo. E acho que, assim, hoje a gente tem uns vários parceiros de tecidos. E várias técnicas que eu inventei nesse decorrer desses anos. Que foi o Renovarte, que o Upcycling, que esse a gente demorou 4 anos pra fazer. Que eu fui juntando todos os retalhinhos de renda. A fábrica tinha uma época que você olhava assim, não tinha um cantinho, que não tinha um saquinho. Porque a gente tinha que separar, né? Conseguimos inventar uma técnica que transforma um novo tecido. A partir dos retalhos. Não é patchwork. É uma técnica que a gente criou e que fica incrível, né? Fica uma obra de arte e cada tecido fica muito... Deve ser lindo. É maravilhoso. É muito lindo e é muito único. E aí, e é uma forma também que gera muito... Assim, gera emprego. Porque dá trabalho. Precisa de mão de obra. Então, atende os dois lados. Eu sempre tive muita preocupação com os dois lados do que ser sustentabilidade. Porque pra mim tem a sustentabilidade com a nossa preocupação com o meio ambiente. Mas também tem que... A gente não pode deixar de pensar nas pessoas. E é óbvio, né? Mas de pensar que se a gente consegue ter produto que vai gerar emprego. Então, sempre quando eu tô fazendo um produto, criando uma roupa, eu falo... Ai, essa equipe vai dar conta de fazer. Ai, essa tem essa bordadeira desse jeito que consegue essa técnica. Então, eu fico tentando criar coisas que eu não vou parar de oferecer trabalho, sabe? Oportunidades, né? Oportunidades, justamente. E ao mesmo tempo, nesse projeto sustentável, você também acaba gerando um resíduo quase zero, é isso? Você trabalha com essa ideia de ter menos resíduo. Menos resíduo. O nosso é quase zero mesmo porque... Não, é zero, na verdade. De tecido é zero. E de papel também a gente recicla. Lá tem coleta de lixo, quando não tem... Então, assim, o nosso resíduo diminui muito. Mas o de tecido, porque o que que acontece? O que não dá pra ser aproveitado no Renovarte? Três ONGs que eu encaminho. Aí tem a que dá... Uma que faz roupinha de criança. Uma que faz artesanato. Duas que fazem artesanato. E tem ainda as que fazem tapete. Então, assim... Tudo é aproveitado. De tecido, tudo é aproveitado. Tudo. Que você não aproveita internamente pra marca, pra granamilazo, você passa pra ONGs que reutilizam. Reutilizam. Então, assim, de tecido a gente não desperdiça nada. Muito bom. E o nosso lixo, a gente tem o cuidado de separar pra coleta seletiva. Que lá a gente tem a coleta seletiva na quarta-feira. Então, a gente junta o que pode ser aproveitado na coleta seletiva. Você sempre teve essa preocupação? Ah, vou te falar que... De uns dez anos. Dessa época. Assim, apaixonada por natureza eu sempre fui. Agora, se começar a preocupar, eu demorei um pouco. E... Talvez é uma coisa da maturidade. Talvez é até de conhecimento. Eu acho que... Por exemplo, quando eu assisti True Cost, me abriu os olhos pra um monte de coisa que eu não conhecia. E que eu não sabia. True Cost, documentário, tá na Netflix também, não é? E a gente tem aí uma noção dos impactos da moda e da cadeia de confecção mesmo no mundo inteiro, né? O quanto isso representa. É muito importante essa consciência. Eu acho que isso que você falou, ah, eu comecei realmente a me preocupar. Não acho que seja a preocupação que vem. A preocupação vem logo. Ela vem antes. Eu acho que é como que a gente faz alguma coisa. Como que a gente coloca em ação essa consciência. Que é mais que uma preocupação, é uma consciência, né? Que a gente tem que ir amadurecendo, entendendo quanto cada um pode fazer a sua parte. E o consumidor, você fala isso pro consumidor? Ele tem noção que você... Eu acho que aqui a gente tem dois pontos super importantes. Porque um ponto é a própria informação. Que a gente precisa, e eu tô te falando que sou uma pessoa do setor. Eu acho que eu demorei, eu sei. E os danos, essa consciência do dano que causa, nem todo mundo tem essa informação. Então, a questão da informação é muito importante. Porque você se preocupa também, mas você precisa saber primeiro, né? Com certeza. E a segunda é exatamente isso. Porque depois que você sabe e se preocupa, vem o que eu consigo fazer. E que foi o que aconteceu comigo. Eu demorei um tempo pra entender quais coisas eu conseguiria fazer. E à medida que eu fui vendo, comecei a formatar esses vários projetos. Até tive muita ajuda. Na época eu fazia uma consultoria com engenheiros de produção da USP. Na área de produção e sustentabilidade. Então, eu fui muito bem assessorada pra montar os projetos da maneira correta. Então, informação. Aí, da partir dessa informação, vem a preocupação, é a responsabilidade. E aí, o que fazer? Como empresa, eu precisei de ajuda e... Mas se você tiver vontade, como todo mundo, todo mundo pode fazer na sua vida, né? Na sua vida particular. Todo mundo pode levar sua sacolinha pro supermercado. Todo mundo pode consumir com responsabilidade. Sabendo a procedência de onde que vem o produto que ela usa, é super importante. Né? Pra que as relações de trabalho sejam mais justas nos países. Que a gente sabe quais são e como é difícil essa relação. Se o consumidor final começar a cobrar, olha... Eu vou comprar de você, mas presta atenção. Senão, eu não vou comprar. É, acho que a gente tá falando de duas palavras básicas aqui. Que é a consciência que vem com a informação e aí você não tem como fechar os olhos pra isso, né? A gente, pelo menos, a gente imagina que não se deva fechar os olhos. E a responsabilidade. Que a responsabilidade, ela vem exatamente o que que eu posso fazer, o que que tá ao meu alcance e o que que eu posso, como consumidor do outro lado, também exigir. Porque a partir da minha consciência e da minha exigência, eu também passo a ter uma força de transformação, né? Claro. E aí eu vejo que você tem esse caminho que você fez interno. Você buscou ajuda pra ter uma orientação no processo. E aí você, nessa transformação, quando você fala do resíduo zero, você passa isso pro teu cliente? Quer dizer, o teu consumidor final sabe que você tem essa preocupação, essa consciência e que você coloca ela em prática? Acho que eu tô muito burra. Eu acho que eu não tô comunicando isso tanto quanto eu deveria. Porque eu acho que não sabe. Eu não sei se sabe. Pra te falar a verdade, por exemplo, do projeto Mulheres de Renda, eu sei que sabem. Que a gente divulgou bastante, a gente coloca no tag, então as pessoas já sabem. Mas, por exemplo, diz, eu não acho que as pessoas saibam. E aí, eu oriento as pessoas que trabalham pra mim, né? No varejo, direto com o consumidor. A gente tem as nossas araras, que são com as peças sustentáveis. Mas, as pessoas não sabem. E aí, quando entram na loja, as meninas mostram, né? Elas falam, nossa, que lindo. Aí, conta a história, fala, é legal. Mas, ninguém nunca entrou aqui procurando. Entende? Então, eu acho que as pessoas não sabem. Bom, acho que tem duas mãos aí. Você comunicar e aí o consumidor vai procurar, talvez, por conta disso. Acho que a moda e o que ela provoca, né? Como desejo, eu acho que ainda não tá atrelado a juntar todos esses pontos, né? Da sustentabilidade, da responsabilidade, do rastrear, né? Mas, acho que a gente tá caminhando nesse sentido, né? É um processo, na verdade. A gente, em 2006, a gente falou, pela primeira vez, de sustentabilidade num evento de moda. Que todo mundo falava, mas por que vocês estão falando de sustentabilidade, né? No São Paulo Fashion Week. E a gente falou, não, é um processo de transformação, leva tempo. E pra você mudar hábitos, tem que começar já. A gente já tinha que ter começado. Então, pra você orientar, deixar a pessoa realmente consciente e ela entender o papel dela também nesse processo de transformação, a gente tem que comunicar e falar e leva um tempo. Eu estou falhando nessa parte. Não, mas acho que você pode falar mais. De comunicar, eu deveria comunicar mais. De falar mais disso, de encontrar uma forma com que as pessoas saibam disso. Talvez agora eu esteja preparada pra focar mais e falar mais disso. Conseguir mostrar todos os processos. A transparência desses processos e comunicar através do meu Instagram. Eu vou começar a mostrar mais. Eu acho que melhor do que falar, é também mostrar. Eu acho que... Mas você tem as duas coisas. Eu posso falar e mostrar, né? Eu vou começar a fazer isso mais, porque é uma forma de... Na minha parte, que tiver o meu alcance também, do que a gente acha tão importante, que é a informação e essa conscientização. Então, eu tenho que... É, e é um valor, né? É um valor que você tem que começar a trazer. Comunicar melhor, né? É, trazer pra marca e pro consumidor entender. E ele também passar a ser um agente consciente, né? Você falou que hoje, mais ou menos, 30% da coleção, você consegue trabalhar com esse viés da sustentabilidade, né? Você, ao mesmo tempo, você se empenha aí em ser também uma... Pressionar a indústria pra que você tenha mais elementos e mais matéria-prima, mais recursos pra trabalhar nesse sentido? Nossa, eu acho que eu sou uma canseira. Eu fico... Há tanto tempo perguntando, o que que vocês têm? O que que você... Sempre, desde sempre. E você vê uma mudança nesse sentido? Sim, sim. Principalmente de três anos pra cá, dois anos pra cá. Igual uma coisa que eu criei agora que eu tô apaixonada, que é no meu paetê de escama de peixe. Se você é no último desfile... Coloquei, né? Foi lindo, né? E foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu queria criar um paetê, desde essa época do pet, do retalhinho, eu queria criar um paetê de algo sustentável. E na hora que apareceu essa comunidade lá do Espírito Santo, eu falei, meu Deus... Que foi até o Luciano Pinheiro, um parceiro meu que fica me ajudando aqui de São Paulo, procurando... Químico, da USP, e ele fica procurando, no Brasil inteiro, parceiros, igual o Anel que eu fiz da Amazônia, da Semente, também do último São Paulo Fashion Week. Mas esse paetê é incrível, é a coisa mais linda do mundo, porque, assim, tem que ser sustentável e tem que ser a coisa mais linda do mundo. Ele já faz... Tem que juntar as duas coisas. Tem que juntar as duas coisas. Esse paetê, ele surgiu lá, ou você tinha a matéria-prima das escamas... Eu tinha a matéria-prima das escamas. E você imaginou que aquilo viraria um paetê, né? Exatamente. Ele me mostrou a matéria-prima das escamas, elas faziam umas flores de artesanato. Eu falei, a gente tem que fazer isso virar um paetê. Aí a gente encontrou um método pra furar e aí virar o paetê. Eu encontrei uma técnica de coloração e bordado e tudo aquilo. Isso normalmente iria... Seria descartado no rio ou no mar de volta, é isso? É. Seria. Então é mais um aproveitamento, né? E gera renda pras mulheres dos pescadores. Eu sempre tenho essa preocupação, gente, porque as pessoas, a gente vive num país que tem muita gente precisando de trabalho. Com certeza, com certeza. É uma preocupação que dentro da sustentabilidade, muita gente só associa a sustentabilidade com o ambiente, né? Com o meio ambiente. Mas sustentabilidade são vários pilares, né? O social, o econômico, o sustentar o ambiente, o ambiental. E o social faz um papel fundamental. O cultural, que a gente também acaba não prestando atenção, mas a sustentabilidade também é como a gente preserva fazeres e saberes tradicionais. E Minas é um celeiro disso, né? E você está em Uberlândia que, como você falou, tem uma excelência embordada e você ainda introduziu outras qualificações em outras técnicas artesanais. Então é muito importante isso, né? Que as pessoas tenham uma noção do impacto da sustentabilidade que é muito maior do que... Vai muito além do ambiental, né? Não é muito maior, mas vai muito além do ambiental. Você falou super bem, exatamente isso. E são todos. É tão bonito você ver uma pessoa mais velha e ela te passar aquela coisa... E é cultural, é... Vem, né? De... Da geração e da cultura, daquilo que ela viveu naquele meio, ela te passa aquilo e fala daquilo com amor. E quando você admira e coloca, ela vê isso, imagina, numa revista, numa capa, num São Paulo Fashion Week. Ela tem um orgulho de ter feito aquilo. É, e são tradições que estão se perdendo, né? Porque as novas gerações acabam não se interessando, vão para outras áreas. As próprias pessoas que originalmente detêm esse saber, muitas vezes elas não dão tanto valor, né? Porque é um ciclo ali, né? Que a gente precisa incentivar. Quando ela brilha, na hora que vê a da mani... Ah, ó, quando vê a modelo na passarela, o olhinho brilha. É bonitinho de ver. E como é que foi essa ida para o São Paulo Fashion Week? Ah, foi incrível. Mas você... Você tinha ideia já que você queria ir para... Sim. Vir para o São Paulo Fashion Week? Era alguma coisa que você já tinha em mente? Já, já tinha. E foi no momento que eu achei... Ah, agora eu estou pronta. Foi quando eu abri a loja em São Paulo. Porque eu não queria vir para o São Paulo Fashion Week antes de abrir a loja de São Paulo. Eu queria abrir a loja de São Paulo. E depois que eu já tivesse a loja aqui, aí passar para o São Paulo Fashion Week. Então, foi uma coisa, assim, pensada. E foi muito tranquilo. Porque eu já fazia desfile. Mal ou bem, assim, não tem a mesma... Nem, não compara a visibilidade, é claro. Mas a preparação e o estresse e aquela coisa do desfile, eu já estava acostumada. E aí, foi incrível desde o primeiro. Que impacto isso teve para a marca? Eu acho que é a questão da visibilidade. Que é muito maior. É muito maior. E, assim, o meu estresse é o Pedro Salles. E desde o início foi. Então, desde o início eu trabalho com as mesmas pessoas. E o São Paulo Fashion Week, para mim, é muito gostoso de fazer. E é um momento tão especial o desfile. E eu acho que é aquele momento que você tem aqueles minutos, seus dez minutos para contar a sua seis meses de trabalho, a sua ideia. E aí, combinando tudo, luz, música, o tema, as roupas, eu acho tão emocionante. Eu gosto tanto de fazer desfile. Eu amo fazer desfile. Como você vê o futuro da moda? Ai, eu, assim, como eu gostaria, eu gostaria de uma moda mais responsável, menos descartável. Eu acredito em produtos de qualidade duradouro. Eu gosto, quando uma pessoa fala, nossa, eu tenho uma roupa sua que há dez anos eu uso e tá do mesmo jeito e eu gosto. Eu gosto de uma moda original, que as pessoas se preocupem menos com as tendências e cada um faz o seu. Mas aí, é aquela coisa. Você está num mercado onde existem essas tendências ditadas pelas grandes marcas internacionais. Pode seguir ou não, mas mesmo que você não siga, siga a tendência de um modo geral, porque existe um inconsciente coletivo. Eu acho que se você faz um trabalho original, o seu consumidor vai te respeitando por isso. Então, eu acho que as coisas principais para a marca. Qualidade, a primeira. Responsabilidade, e aí eu acho que responsabilidade em todos os processos. E originalidade. Eu acho que para você ter um produto de luxo e ter um produto que eu acho, falar, olha, ai, eu estou orgulhosa de ter feito esse produto, eu acho que tem que ter essas três coisas. A gente tem que ser original, tem que ser responsável e ter um produto com a máxima qualidade. Bom, gente, depois desse papo ótimo aqui com a Fabiana, obrigada, Fabiana. Eu que adorei. Por essa conversa ótima. Aqui a gente vê caminhos que as marcas já estão trilhando. E eu acho que o importante é a gente entender que não tem nada pronto. A gente está num mundo em transição, em transformação. Nós mesmos, internamente, individualmente, estamos em transformação. E o interessante e o melhor é a gente ver pessoas empenhadas em transformar mesmo, em buscar soluções que sejam mais adequadas para os momentos que a gente está vivendo. E é um momento em que a gente busca isso. A gente busca marcas que estejam comprometidas com essa responsabilidade de uma forma geral e com essa transparência. E eu queria convidar vocês para saber mais sobre a Fabiana e a marca Fabiana Milazo nas redes sociais do São Paulo Fashion Week, no Medium, no YouTube, é... arroba SPFW oficial. E obrigada por estarem aqui com a gente no podcast. No nosso próximo podcast, a gente vai conversar com multiartista também, multiprofissional, estilista, stylist, comunicador, professor, Dudu Bertolini. Eu espero vocês de novo aqui.